Amigos do Sport TV, promessa de um jogão, LED carbono, boa noite, adora ele está presente Estou com o meu amigo Roger Coulos, Roger, hoje é jogão, é jogo exclusivo A expectativa para esse jogo é muito grande e eu acho que a gente vai acompanhar um grandíssimo espectáculo Só fazendo uma ensalva, se acompanha esse aquecimento aqui no Sport TV, transmissão exclusiva do Premiere da Tempo, assim ainda, Premiere contra o Clube Apito o juiz, tem bola rolando Esticada de bola na boa Tem bolinha, tem gol Everton Tira Puxa para o meio Tem espaço, levantou a cabeça, busca uma boa opção Consegue o cruzamento Everton Olha a bola Trabalhando na direita Everton Tá valendo o lance Everton Ribeiro Everton Ribeiro Pegativa pela esquerda Bateu colocado Gol É do Flamengo Toca colocado Com muita consciência No campo Para você curtir de novo Câmera colocada Atenção do gol Ela bate forte na câmera Comemora Ele é artilheiro De novo Condição legal Colocou na cara do gol E depois da calma O talento para chutar o campo 1 a 0 Pede no meio Domina Passe longo Pede Bola trabalhada Aqui Pede Bola trabalhada Aqui Tá jogando com personalidade Tem jogo Tem jogo Esse é o climão do campo Para você Falta Tchau 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 Bateu colocado Bateu colocado Faz a distribuição Passou bem Everton Gabriel Rodrigo Caio Esticada de bola Na boa Domina Pede no meio Faz a distribuição Condição legal Categoria Que drible bonito Está jogando com personalidade Puxa para o meio Tem bolinha Tem gol Domina Tenta sair para o jogo Na velocidade Está jogando com personalidade Beleza de bola Felipe Luiz Passe sensacional Passou na boa Clareou Clareou Lanças Clareou Lanças Sport TV Somos todos campeões Fiat Argo Você não dirige Você sente Bom lançamento à frente Passa na boa Passa bonito A torcida gosta Cruzou Esticada de bola Na boa Pede Bola trabalhada Aqui A chance Está jogando com personalidade Está jogando com personalidade Tem espaço Na ultrapassagem Você ouviu ali Bonito drible Cruzou Cruzou Tira Está jogando com personalidade Pede no meio Está jogando com personalidade Está jogando com personalidade Faz a distribuição Olha a bola Pede no meio Faz a distribuição Tem espaço Trabalhando na direita Olha a bola Olha a bola Olha a bola Faz a distribuição Um contra-ataque Um contra-ataque pode ser muito perigoso Bola tocada aqui atrás Puxa para o meio Puxa para o meio Agora começou a voltar Um jogador de meio Para que tenha sobra Porque está em cima Dos dois zagueiros centrais E veio agora Para ter uma cobertura Para não ficar mano a mano Tentativa pela esquina Bom lançamento à frente Bateu para o gol Gol É do Atlético Para você curtir de novo Por um outro ano Para você Acreditou Encarou E que passe O passe faz E abraça Quebra colocada Dentro do gol Vibra Comemora Agradece Puxa para o meio Passou bem Clareou Boa bola Está encontrando os espaços Condição legal Cruzamento para ninguém Rodrigo Rodrigo Caio Trabalhando na direita Trabalhando na esquerda Esperto fazendo a roubada Faz a distribuição Está jogando com personalidade Está jogando com personalidade Tem cruzamento Tem cruzamento Tem cruzamento Vem por baixo Esse é Everton Ribeiro Vai ver com o Ribeiro Na ultrapassagem Você ouviu ali Consegue o cruzamento Everton Vai ver com o Ribeiro Passe sensacional Está jogando com personalidade Pede Bola trabalhada aqui Olha a bola Pede Bola trabalhada aqui Tenta sair para o jogo Na velocidade Deu lateral Pede Bola trabalhada aqui Pede Bola trabalhada aqui Esticada de bola na boa Esperto fazendo a roubada Pede Pede O grupo da galera Domina Tem espaço Cruzou Categoria Lindo Ribeiro Puxa para o meio Bom toque Pede Bola trabalhada aqui Pede Bola trabalhada aqui Marcada a falta Bateu colocado Gol 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 Com talento Com precisão Ele era Tineiro Bom time organizado Luiz Um time organizado Que tem jogador no meio campo Que é um bom jogador Um time que sabe marcar E sabe sair em velocidade É um time muito bem treinado E aí 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 Rodrigo Caio Corta Condição legal Esperto fazendo a roubada Está jogando com personalidade Passe sensacional Puxa para o meio Puxa para o meio Levantou a cabeça Busca uma boa opção Cruzou Cruzou 9 e meia 9 e meia da noite Amanhã NBA Gabriel Tem espaço Levanta a cabeça Faz o toque Pede Pede Bola trabalhada Aqui Passe longo Pede Bola trabalhada Aqui Vem para cima Cruzou Cruzou Zapita O fim do primeiro tempo Levanta a cabeça Vão deixando o granado Por enquanto 2 a 1 Aplausos Começam as emoções Do segundo tempo São os primeiros movimentos Puxa para o meio Puxa para o meio Pede no meio Esse é Everton Ribeiro Felipe Luiz Vai ver com o Ribeiro Tem espaço Pede Bola trabalhada Aqui Domina Está jogando com personalidade Domina Tem bolinha Tem gol Rodrigo Caio Puxa para o meio Everton Esse é Everton Ribeiro Passou na boa Clareou Boa virada Trabalhando na direita Tem espaço Pede Bola trabalhada Aqui Gabriel Puxa para o meio Pede Pede Bola trabalhada Aqui Pede Bola trabalhada Aqui Está jogando com personalidade Passa na boa Passa 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 no corpo De uma falta Foi bem marcante Isso é falta para cartão Além do jogador Está em uma posição Vantajosa no campo Se não aplicar o cartão Vai ficar devendo Bateu colocado Bateu colocado Aqui Bateu para o gol Faz a distribuição Faz a distribuição Sensacional Defendeu Defesaça Tem espaço Everton Esse é Everton Ribeiro Clive Luiz Pega com o Ribeiro Clive Luiz Batão colocado Grande defesa Passe sensacional Pede Bola trabalhada Aqui Tem bolinha Tem gol Pede no meio Faz a distribuição Bom lançamento Bom lançamento à frente Pede Bola trabalhada Aqui Está jogando Com personalidade Está jogando Com personalidade Está jogando Com personalidade Não Trabaça Batou para o gol Sport TV Somos todos campeões Vivo Viva tudo Com 4G Mais rápido Do Brasil Tem bolinha Tem bolinha Um time Um time mais cadenciado Que enxerga melhor O jogo de trás Que consegue deixar os companheiros Na cara do gol Um time mais intenso Com os dois Atacantes pelos lados Mas com pouca criatividade Com pouca capacidade De chegar na frente Com chances claras Vai ter que organizar melhor Essas opções Para poder ter duas opções Efetivas O passe não chegou legal Sport TV Somos todos campeões Budweiser Marcante no começo Suave no final Beleza de bola Saiu a bola Ótimo Ótimo Dividida pesada Falta marcada Ederton Pederton Ribeiro Tem espaço Levanta a cabeça Faz o toque Bateu colocado GOOOOOOOL É do Atlético Um lindo gol Brilha a estrela Do artilheiro Pra ver Pra vender Pra curtir E aí E aí E aí E aí 2 a 0 Beleza de bola Gabriel Pede, bola trabalhada aqui Tenta sair para o jogo na velocidade Na ultrapassagem Consegue o cruzamento É muita defesa Reflexo que ele teve Foi importantíssimo É só um defesaço Condição legal Deu o lateral Tá certo Então dá uma chacoalhada Muda os nomes Para ver se dá uma movimentação Também diferente Olha a bola Trabalhando na direita Everton Everton Levantou a cabeça Busca uma boa opção Tá sozinho Tem muita categoria Xinga Trabalha bem Consegue o cruzamento Vai verton Ribeiro Tem bolinha Tem gol Tenta sair para o jogo na velocidade Condição legal Esticada de bola na boa Saiu a bola Puxa para o meio Passe longo Tem bolinha Tem bolinha Deu o lateral Vamos ao lado Agora Dia Segue o lance. Está valendo tudo isso. Vival. Clareou o lance. Consegue o cruzamento. Saiu a bola. E agora vai mexer no time. Não tem outra saída. O time não está dando a resposta. Trifo. Trifo. tricô paga geral exatamente pelo critério não começou a deixar o jogo seguir e agora do cartão para cartão na sua opinião que você acha o critério que ele tá usando nesse jogo não deu para ninguém não pode dar uma dessa tira ela não ganha muita distância pede bola trabalhada aqui pede bola trabalhada aqui 30 minutos boa virada é escanteio tem espaço bateu no gol daqui a pouquinho marcelo marreto apresenta todas as notícias do esporte de news puxa para o meio volta vem a dividida faz a distribuição tem a bola dominada trabalhando na esquerda cruzou puxa para o meio bom lançamento à frente tem jogo tem jogo esse é o climão do campo para você passe sensacional me dá um tricô pode ser um grande momento tira tira 1 a 0. Saiu a bola. Pede. Bola trabalhada aqui. Está jogando com personalidade. Cruzou. Bateu colocado. Não custou a perder gol assim, não. Paga geral. Exatamente pelo critério, né? Começou a deixar o jogo seguir. E agora deu cartão. Passou na boa. Clareou. Deu o lateral. Everton. Liso o garoto. Vai pra cima. Sempre vertical. Visando o gol. Consegue o cruzamento. E o gringo caiu. Felipe Luiz. Se complica. Perde a bola. Cortou e pediu o grito da galera. Cruzou. Tem a bola dominada. Saiu a bola. Ayrton. O cruzamento pra ninguém. Juiz entendeu que não teve nada. E aí? Não, pra mim nada. Pra mim nada. Gabriel. Everton. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Cruzou. Faz a distribuição. Condição legal. Cruzou. 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 Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Argo. Você não dirige. Você sente. Lançamento longo. Marcado impedimento. Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Mobi. Faça um test drive. Faça um test drive. Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Argo. Você não dirige. Você sente. Tira a bola. Não ganha muita distância. Ayrton. Cortou. Pede no meio. Pede no meio. Bom toque. Tem a bola dominada. Fim de jogo. Obrigado pela companhia. Valeu demais. Sport TV. Somos todos campeões. Obrigado.